Por que dançar a dois é muito bom! Pelo amor de Deus, a rega do meu sonho então Acende a luz do teu ventão, abarca esse abenço olhar Nós nos vemos, recebemos sem nenhum valor Desperto o nosso imenso amor, não nos dá nada perdoar Pelo amor de Deus, a rega do meu pensamento e no meu coração Pelo amor de Deus, a rega dos olhos e longe das mãos Pelo amor de Deus, a rega do meu amor Pelo amor de Deus, a rega da solidão Acende a luz do teu ventão, apaga esse abenço olhar Nós nos vemos, recebemos sem nenhum valor Desperto o nosso imenso amor, não nos dá nada perdoar Competidores, apostas Música a dois Música a dois Música a dois Quero sentir o teu perfume A ver pra mim tô todo, todo o teu amor Quando eu tô louco de ciúme Ah, que coisa boa, você é isso, meu bem Assim parece a dor, como um pedido que ele tem Ah, que coisa louca, é de final Quando eu ponho a minha foto, eu sou a minha historial Eu sou mim, eu sou mim Eu sou mim, eu sou mim, eu sou mim Eu sou mim, eu sou mim, eu sou mim Deixa, 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 eu quero sentir o teu perfume A ver pra mim tô tudo, todo o teu amor Olha que coisa boa, você é isso, meu bem Por favor, vamos lá mais pra frente, mais pro centro Senhor e jurada, chegaram a um acordo? Sim? O casal que vai para a batalha final O que que é? É o quê? O presidente vai deliberar? Empatou Empatou E o presidente da mesa vai decidir O casal que vai enfrentar o Diego e a Isis na batalha final É o quê? Aqui é Obrigada Eu sou mim, eu Catalano E eu socbeati Para a batalha final Eu appreciate A CIDADE NO BRASIL